Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é quem faz a melhor mochila de viagem! Vamos saber quem é o melhor viajante aqui, quem nasceu preparado pra não faltar nada, porque quem nunca viajou, chegou lá e falou, putz, esqueci isso, esqueci aquilo, porque são coisinhas, detalhes que fazem uma diferença, né? Como protetor, aquele negócio pra espantar mosquito que morde, enfim. Não vou dar mais spoilers aqui, até porque eu posso estar participando também, né? A gente vai tirar na dedanha pra saber quem vai ser o jurado. O jurado vai escolher o local onde o pessoal vai viajar, por exemplo, lá, frio, montanha, acampamento, férias, praia, enfim. A pessoa escolhe o destino e os outros vão participar e aí o jurado vai ver quem foi o melhor viajante. Vem pra cá, então, Dumont, Rafa, Leozinho e RH! E aí, gente, tudo bem? Todo mundo aqui gosta de viajar, né? Eu gosto. Amo, pelo que eu vejo assim, pelo que eu conheço, a galera é viajante. E aí eu quero saber se vocês acham que são bons montadores de mala. Eu nunca deixei de levar alguma coisa que eu precisei. Ah, nunca é forte. Não, pergunta, na última viagem que eu fiz com a Camus, eu levei repelente, tudo, levei tudo certinho já. Eu nunca levei tudo que eu precisava. Eu nunca tive certo numa viagem. Eu sempre deixei pra trás. É, sempre tem alguma coisinha outra que a gente deixa, né? Bom, vamos ver então. Vamos ver quem vai ser o jurado, a dedanha. Um, dois, três, quatro, cinco, dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Você, seis, sete, oito, nove, dez. É, gente, é o seguinte. Isso foi bom, sabe por quê? Porque você acabou de falar que você é o único que nunca deixou de esquecer. Nunca esqueceu. Ou seja, você vai ser um bom jurado. Você vai analisar tudo. Então conta pra gente, Dumont. Na verdade, vai pensando aí pra onde vai ser o destino. Enquanto isso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa a sua indivindicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, eu vou passar a maratona com a Camila Loures, que temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro, horas, sete e meia. Sábado, domingo. Um. Dumont, e aí? Qual é o destino nosso? Eu tenho uma, é um pouco no status. Você sabe que eu sou escoteiro. A galera sabe que eu sou escoteiro. Olha só. É o seguinte. Só que aí, assim, é muito simples, só camping. Então, ó, vamos fazer um camping na neve. Oh, legal. Vocês já foram pra neve, gente? Nunca fui na neve. Também nunca fui. Já foi? Eu já perdi, já começo perdendo. Não, eu também nunca fui. Ninguém nunca foi. Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Já foi? Já foi? Já foi? Ó, esqueci fíbulos de free. Fiquei de... Ah, que pena, hein, velho. Cara, esqueci. Bom, vamos começar, então. Trinta minutos é o tempo suficiente? Sim. Trinta minutos pra montar uma mochila pra um acampamento na neve. Partiu. Ó, primeira coisa, gente, vamos começar pela comida. Porque se esquecer comida, a viagem já fica triste. Entendeu? A gente começa aí. Então, comida. Antes de esquecer comida, do que a bruxa de frio. Eu vou seguir a Rafaela, vou roubar tudo dela. Não, vai não. Vai de foda. Corra, e nos burros vão andar junto? Não, vale. A gente vai ter que separar a qualquer momento. O que não dá pra fazer junto? Sabe por que eu vou roubar essas ideias e vou roubar as minhas? Ou seja, vai ter nada. Eu vou pegar o principal que ninguém vai lembrar. Meu documento. Duvido que alguém vai lembrar de pegar o próprio documento. Já peguei, foi um tanto de coisa minha mesmo. Paz de dente, carteira, glicosímetro e carregador. Paz de dente, escovo de dente. Então vamos, né, gente? Eu não sei o que eu vou colocar ainda dentro dessa mala, entendeu? Porque nunca fui pra um lugar assim. Então nós vamos procurar. A produção podia, inclusive, me ajudar. Porque eu não sei onde tem nada nessa casa. Tem alguma blusa de frio aqui? Sai, RH! Ah, não. Gente, ele tá me seguindo. E ele vai ser desclassificado. RH, se você ficar me imitando, você vai ver. Eu tô falando, sei. Eu já tive uma ideia do que eu vou levar. Já tive uma ideia do que eu vou levar. Talvez o que eu coloque só vai... Só vai... Cadê o que eu vou colocar? Falei errado. Antes de esquecer blusa de frio, tu quer esquecer comida. Ó, tô aqui na dispensa. E já vou começar a montar minha mochila com comidinhas. Como eu disse, né? Então eu vou levar um refrigerante, né? Um suquinho. Caso a pessoa não queira beber refrigerante, beber suco, outra coisa. Mistura na água na hora ali, né? Água. Não posso esquecer de água. Enfim. Temos aqui, ó. Chips. Vamos levar um chipzinha. Pra pessoa, porque a comida é fácil. Abriu, comeu. E vamos levar um docinho também. Porque vai que a pessoa tá triste, quer adoçar a vida. Então, um creme de avelã. Deixa eu pensar mais alguma coisa. Vou pegar água. Acho que de comida foi. Fala, galera. Pensei nos principais aqui, tá? Tem um negócio aqui que é o mais importante. Ninguém vai lembrar, com certeza. Aqui, ó. Vou mostrar pra geral. Paz de dente. Couve de dente. Carregador de celular. E o principal, como é que você viaja sem seu próprio documento. Ninguém vai lembrar, com certeza, disso. E glicosímetro, né? Medir minha glicose, que é importante. Ó. Agora só falta achar mais coisa. Gente. O RH tá aqui me copiando. Aqui, ó. Tá me copiando. Aí. Roubou uma ideia minha. Não, roubei, não. Eu ia pegar, mas você não pegou. Não entrou no levador. É, não entrou. Aí, gente, eu tô levando uma capa de chuva. Não é uma capa de chuva, mas é um corta-vindo. Que, tipo assim, dá pra chuva, neve, tal. Um moletom. Eu vou levar um papel higiênico, né? Porque a gente não sabe, nesses lugares, como que é. Né? Aí eu vou levar também uma pasta de dente. E uma escova de dente. Aí, não sei, vou pensar. Acho que ninguém teve essa ideia. Vou mostrar pra vocês aqui. Peguei uma pasta de dente. E peraí, peraí, peraí. Aqui é um desodorante. Mas não tá fedendo, né? Ninguém merece. Ó, peguei barrinha de cereal também. Inclusive, tô até comendo. E peguei água, óbvio. Agora vamos pra parte de roupa. Porque é frio, tem que ter casaco. Agora eu vou ali no quarto da Camila, roubar um tanto de coisa, com a minha mochilinha de viagem. E se vocês tiverem deixado mais coisa pra mim, né? Ah, eu vou roubar as suas ideias. Sei. Vou ficar caladinha até sem ir embora pra eu poder pensar. Aquilo, né? Depois que eu vou embora, você vai conversar sozinha? Tá todo mundo com muita dificuldade. Vamos pegar um pouquinho de comida. Vou levar um pouquinho de comida. Faz bem, faz bem. Bora? Gente, eu acho que eu vou levar comida também, né? Porque a gente vai estar no frio e no meio do nada. Então eu vou levar você de novo. Nossa, ele me imita em tudo. Tá roubando a minha. Você tá roubando a minha. Não, eu já tava no quarto quando você chegou. Você deve ter chegado aqui primeiro também. Eu cheguei na desperdício primeiro. Eu pensei primeiro, eu só vim depois. Ó, como tô indo pro frio. Nada melhor do que um casaco, né, gente? Esse aqui, ó. Cadê? Cadê meu casaco, gente? Caraca, será que alguém já pegou meu casaco de pelo, mano? Tô procurando ele, ele não tá aqui. Ele tava aqui. Ah, gente. Não sei lá, não é possível. Olha isso, gente. Olha como que isso é quentinho. Vocês não tão entendendo. Então, ó, casaco de pelo. Escondei o punguinho, meu irmão. Um lanchinho, né? Vai que demora, mas é que a gente tá esperando. Uma balinha. Vai que eu não consigo escovar meu dente no meio do caminho. E você tem que lembrar que tem que otimizar os espaços, né? Os espaços grandes, deixar pra coisa grande. Vai ter muita coisa na mochila, hein? Na neve com uma mochilinha dessa. Gente, acabei de pegar uns chips. Que? Ah, eu não sei como que é a comida, né? Fome. No primeiro dia eu vou passar. E agora eu vou levar uma calça. Ai, que calça que eu levo? Gente, que calça que eu vou levar? Não sei. Não tem calça aqui. Só tem blusa. E aí, eu não sei que calça que eu vou levar. Galera, eu voltei aqui. Aqui eu tive uma ideia brilhante. Sabe o que eu vou levar? A máquina de fundir. Fazer fundizinho de chocolate, sabe? Tá, tá. Nossa. Acho que agora deu eu. Cara, eu tô tentando pensar em mais alguma coisa. Além de comida e roupa. Ah, um jogo, né? Uma pessoa distrair. Olha, um jogo é legal. Vamos em busca. O Jair não vai levar e vai ficar fedendo. Vai ficar fedendo. Vou guardar na mochila. Como muita gente deve saber. Estamos vivendo uma pandemia, tá? Máscara. Então temos papel higiênico, escova de dente, pasta de dente. Calça, moletom. Aquele trem de... Aquele tipo corta-vento de chuva e tal. E que mais? Chips. E é isso, né, gente? Lá no camping já tem barraca, tem tudo. Então é isso, gente. A minha mala está pronta. Eu acho que não precisa de mais nada. Não vou mentir. Tô com uma certa dificuldade pra montar a minha mala aqui. Falta ideias brilhantes. Tá faltando ideias brilhantes. Mas vou ter. Vou ter. Vai dar certo. Vou levar de um guarda-roupa aqui. Levar uma roupa de frio. Lembrando que tem dessas coisas. Não precisa que eu já vou calçado. A mochila é pequena. Não dá pra levar muita coisa. Uma dessa. Uma dessa aqui. Certo, né? Vou levar uma calça também. Vai que precisa. Estou à procura de uma caixinha de som também. Porque música cabe bem em qualquer lugar. A vida sem música não é a vida. Não existe vida sem música. Música está em tudo. Então vou. Uma caixa de som. Tenho certeza que está faltando muita coisa na minha mala. Achei. Aqui, ó. Tem que ter uma vida sem som. Uma vida sem música não é vida. Olha, tá todo mundo aqui, gente. Deixa eu ver. Tô achando tão engraçado que onde eu chego... Ah, garoto. Pera isso. Eu vim pegar só uma distração. Ó, cheguei num lugar novo da casa. Almoxerifado. Com certeza eu vou achar alguma coisa importante pra levar, hein? Pequeno, útil e que eu vou aproveitar demais. Bora procurar. Bom, tive uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Pra surpreender a galera? Vou falar que vou levar uma pessoa junto comigo nessa viagem e que vou pedir água em casamento. Só pra surpreender mesmo. Vai que dá certo. Levar um relógio pra não perder a hora. Nossa, vou pegar um fidget toys pra pessoa levar, né? Ai, eu gosto do leite. Mas eu gosto desse também. Vou levar isso. Eu duvido que alguém pegueu esse aqui, ó. Ninguém pegou. Eu vou ter que dar um jeito de caber. Sabe o quê? Ninguém sabe disso, mas a proteína dá mais saciedade do que o carboidrato. Então se em algum momento eu precisar de matar minha fome e me sustentar, eu vou ter uma proteíninha. Fala, rapaziada. Montei minha mala. Minha mofila, né? Acho que vai estar bem inusitada. Vocês vão ver. Bom, galera. Bom, eu acho que eu acabei, gente. Eu tô feliz com as minhas coisas. Eu viajaria tranquilo pra Leve com as minhas coisas. Então, partiu. E esperar o tempo acabar, porque eu tava tranquilo com a minha mochila. O Léo quer colocar a casa da Camila dentro da mochila dele, mas não cabe. E ele tá tentando, mas vai conseguir. Daqui a uns seis anos, acho. Voltamos. Voltamos, voltamos. Todos com as suas mochilinhas já luzes. Olha o Léo. O Léo pegou a minha casa, com certeza. A gente vai pro bairro do lado, hein? Ele vai trabalhar de motoboy depois daqui. A gente vai pra casa do Rainha, que é uma viagem, mas é perna. Bom, vamos começar, então. A dedanha, pra ver qual ele começa visualizando. Primeiro, a dedanha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Somos como sempre. Dois, um, um. Dois, um, um. Você se enganou. Par, ímpar. Par ganhei, eu escolhi a sua terceira e eu a minha. Vamos lá, então. EH pode dar justificativa de cada coisa que você pegar. E tirar aí da mochila. Ele que tira. Você argumenta, é isso? Começamos com um ótimo conto aqui. É claro que não pode faltar, né? Não pode faltar pra gente escutar a rádio, escutar as notícias, escutar tudo que tá passando no mundo. Jota, Bé, de Taka Ratsu? Inventei, inventei. Faz isso aqui. Pode crescer. Agora eu brilhei nisso aqui. Vocês vão ver, se liga. Que a gente vai passar no frio, não vai não. E não vai comer o quê? Fodir. É claro, mas é. Ele pensou, ele pensou. Pra onde você vai ligar? No frio. Na tomara, vem nas outras coisas. Que dourada. A tomada lá da casa que a gente alugou, você não alugou a casa? É camping. Você falou casa. Mas aí, peraí que eu vou argumentar. Fica melhor, fica melhor. Corta vento. É, pra gente não passar o frio. É verdade, é verdade. Aí pra comer o negócio. É, pra mentir, ó. E depois de comer, você faz o quê? Escova o dente. É isso, é isso. 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 Amiga, deixa eu te falar, como é que você ia fundir? Cadê o chocolate e as frutas? Ué, a gente ia comprar de galera, né? Que eu ia comprar sozinho, né? Ah, divide, divide o grupo. É, divide. Tem mercado no lugar, né? Agora... Isso aí, você não viu? Aqui, ó. Eu ia pedir alguém em casamento lá. Aê, a vida da viagem? Por que não? Aproveita a viagem e pede alguém na boda. Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero isso. Aqui você tem uma pretendente, então. Iiii! Quer dizer que eu quero ter... O cara quer me pedir camamento. Ah, e... Pra gente não perder a hora. A hora de sair os passeios e as coisas... Eu tenho um negócio que quando você viaja, você tem que esquecer da hora, velho. Você tem que viver o que você tá vivendo, não tem que ficar tentando ir embora, velho. Isso é meu sócio, competitividade dos oponentes. É isso. Parabéns. E aí, tem mais nada na mochila? É porque é o que dá. Que isso? Que copo, que copo. É o que dá, né? E aí, Ti? É claro, do fundo de copo, é um bom espaço. Eu pensei em vocês tanto, eu pensei tanto no grupo. Eu falei assim, vou levar uma máquina de fundo. A galera leva o erro. Ninguém ia querer perder o espaço na mochila pra levar ela. Eu abri mão de mim pra pensar em nós. É verdade. Desculpa, desculpa. Se eu te julguei. Vamos ver agora do Léo. Eu quero contar primeiro o objetivo dela. Se você ver Suaís passando, vai se esconde rapidinho da Suaís. Olha só, já tá o objetivo. Vou precisar dela, mano. Escondeu Daís. Legal, legal. Uma briga já. Isso aí, abre um por um. Ferramenta. Ferramenta. Gente, já começamos com uma coisa... Que isso, Léo? Inusitável. Ferramenta. Canivete. Que que é isso? Canivete? Não, isso não é canivete. Isso aqui é só ferramenta de tecido. Só ferramentas de tecido. Olha. O tecido, velho. Precisa. É, o carro estraga. Alguma coisa tem que fazer com... Amiga, eu queria te contar pra lá não ser canada. Uai, mas no aeroporto tem? Um carregador. E uma escova. Não funciona assim não? Um glicosímetro que eu posso emprestar pra mim e pra Rafa. Ela não lembrou. Não, eu tenho aqui no braço, ó. E se cair? O que que é glicosímetro? Acho que tem diabetes. Ah, entendi. Entendi, entendi então. Olha só. Olha, você pensou? Parabéns. Pensou, pensou. Vai comer doce na viaja? Eu duvido que alguém trouxe o documento pra viajar. Dá pra ver. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Gente. Superbola, gente. Superbola. Superbola. Passa o dedete. Muito bom. Uma faquinha. Canivete. Agora tem o canivete. Agora tem o canivete. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Uma caneta. Pra jogar, pra fazer o papel da África. Jogar a África. Vai pedir assinar alguma coisa. Vai ligar alguma coisa. Pegar um telefone, né? Tem bala também, se quiser. Bala? É mesmo. Eu trouxe a bar. Porque vai que não dá pra escovar o dente. Eu achei sério que a glicose calice, né? Aí me falta uma dessa. Atenção. Isso foi no primeiro, no menor ovo. Meu Deus. Eu tenho que respeitar minha competitividade. O Durex. Pra quê? Pra quem não sabe, estamos vivendo uma pandemia. Máscara. Máscara se máscara. Qual é que é o Durex? Vai que precisa de colar alguma coisa? A gente nunca sabe o que vai acontecer na viagem. Tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Desodorante, desodorante. Rainer tinha emprestado. Metade de um rampa. Foi o que eu achei. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não podia ocupar tanto espaço, né? Já foi. Sobrou bolso. Sobrou bolso. Vai que você queria comprar uma lembrancinha na viagem, querer trazer. Sobrou bolso. Você vai ver que eu trouxe aqui no cartão. Ah, não. Uêêêêê! Você quer que eu explique o porquê? A proteína... A sacia mais a fome que o carboidrato. Se você tiver precisando de fome... Tiver com fome em alguma coisa? Prazer no prisionista. Se você tiver com fome em vez de comer o carboidrato, você tá um pouquinho doei. Legal, legal. Fez sentido. Que isso, cara. Tá muito. Coisa inteira, né? Roupa de frio igual todo mundo. Uma mochila, uma blusa de frio, quer dizer. Uma blusa de frio pra valorizar que nós estamos indo pro frio. Verdade. Ó. O que mais tem aí? Mais blusa de frio. É muito, muito frio. É muito frio. É muito frio, né? Não é um frio só. É uma blusa de frio, uma coisa aberta, né? É frio. É, eu não conheço frio. Nunca foi. Ó, ele pegou o fogão. Gente... Parabéns, Sai. Liga sua tomada não sei aonde, enquanto eu já terminou o fogão. Ele trouxe um fogão portátil. Caô que ele fez isso. O gás. Caraca, muito bom. Porque eu já ganhei. Muito bom. Muito bom. Olha aqui, gente. O fogãozinho. Ele trouxe o fogãozinho. Mas cadê a panela? Não é possível que lá não vai ter um lugar que vende panela. O fogão é mais difícil de achar do que a panela. O argumento dele foi bom. E vem que você liga só pra fazer uma fogueirinha, né? Esquetar as mãos. Exatamente. Você tem seu pão. Pra que comer? Pra que comer se você tem um whey? É, você tem seu pão. O que mais? Temos um fogão. Aí trouxe o fogão e o gás. Uma garrafinha. Uma garrafinha da água, né? Pra misturar o whey e aquela coisa. Mas tem água? Não tem água. Não tem bebedouro no aeroporto. Que misericórdia. Mas não é no aeroporto que nós vamos... Ó! Baralho. Uma garrafinha da água. É, o troquinho. O troquinho. O que mais? Calça jeans. Vai que molha a minha. Tem que ter outra. É, é uma calça jeans. Vai ter mais gente ou é só pra nós? Como se fosse só nós? Nós reservamos a montanha. Olha só. É verdade. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Nós reservamos a montanha. A montanha é nós. Nós vamos pro Everest. Bom, legal. Eu acho que ele foi completo. Tem comida, tem bebida. Tem cuidados pessoais. Ferramentas. Tem jogo, tem ferramentas. Sabe quando você vai viajar pra fora que ele fala assim, ó, na mala pode ser só essa quantidade de peso, mas na mochila pode quanto quiser? Não, não. É quando você não quer despachar a mala. É, não quer despachar a mala. Fica com preço. Não, fica esperando que ela é... Mas eu acho que a mala dele não cabia naquele compartilhamento. É, não cabia. Não cabia. E no colo, e no colo. Próximo participante. E aí, Rafa? O que que você tem? Eu fui objetiva, entendeu? Porque eu não abro... Ah, você até vi, né? Tem mais pra assistir. Meu famoso trouxe nada. Não, é o outro. Esse aqui. Primeiro bom já. Não, você não abre o primeiro. Escova de kit. Escova de dente. Eu ia escovar o meu com o dedo. Todo mundo trouxe, velho. Que legal. Eu ia escovar com o dedo. O senhor é com o dedo. Que eu tava assim. Verdade. E que bom, irmão. Aí... Eu pensei em você, amiga. E a pandemia que você não tá me vendo? Não, mas a gente já... A gente já... A gente já... A gente dá a báscula. Que ele saiba a sua minha pandemia. Eu te peço a escova de dente, a mesma. A gente trouxe a minha calça jeans. Eu pensei em você, amiga. A minha calça jeans. Não, mas a gente ia compartilhar a calça jeans. É. Nossa, eu fude que dei. Papel higiênico. Gente, gente. Papel higiênico. Bom, gente. O homem não precisa disso quando tem água. Ah, você não caga, não? Quanto? Nossa. Tá vendo? Nossa, velho. Nossa, velho. Meu Deus. Ó, um fitos de pimenta. Pô, pô. Pra que você já tá na neve, né? Pra refrescar. É, exatamente a neve. A gente toma um pouquinho de neve. Um moletomzinho. Bom que você fica quente com dentro. É, exatamente. Pra esquentar. Um moletomzinho style. Moletom frio. Ó. Eu já tô no drip gringo aqui, já. Já. Na neve. Demais. Ó. E esse aqui é pra proteger... Ok, esse tecido aqui é pra proteger da neve e da chuva. Porque neve, chuva, né? Água. Impermeável. Impermeável, exatamente. Parabéns. Não, acabou. Nossa, ela foi bem objetiva mesmo. Bem objetiva. Ah, vem. Só isso. Bem e... Gente, é porque eu sabia que vocês iam levar mais coisa. Não, não, não. O objetivo é quando você consegue cumprir tudo que você precisava. Ela foi redumida. Não, eu consegui. Não. Consegui. Você foi pensando em não passar frio e escovar o dente. É. E limpar... Vambora. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, eu faço a maratória. Camila Loures, temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado e domingo. Eu acho que eu não falei isso no início do vídeo. Falou. Falei? Ai, tudo bem. Perdoa, gente. Pode ir, pode ir. Começa aí, né? Vamos ver isso no bolsinho de fora que eu faço todo mundo, ó. Aí, eu também lembrei da pandemia. Eu lembrei que nós tava na pandemia também, amigo. Olha só. Tá? Meu filho, usa frio. Ficou assado, gente. O frio, não. Não é nem sobre assado. Às vezes a sua boca resseca. Não é de grapaça de dentes isso. Vai que você machuca alguma coisa. Pumada, né? Vai ser tipo tomada. Não, amiga. Você arrasou, que a boca fica detonada. Carregador também trouxe, esquecia a power bank. Tem que tomar. Depois que eu lembrei que não ia ter tomada, no caso. Lembrou depois de engorrar. A gente tem um kit aqui. Tem um kit de maquiagem pra ficar bonita. Vai que você acha alguém na neve. Você nunca sabe. Então basee um pozinho pra sua pele. Fica bonito. O lip tint pra você dar cor na boca e na bochecha. Esperipente. Esperipente. É verdade. Entendeu? Você já se olha ali, ó. Vai que a gente encontra alguém bonito no iglu. No iglu. É verdade. Eu acho que não tem lugar pra achar pessoa bonita. Ou o amor da sua vida, né? Ou o amor da sua vida. Entendeu? A gente já tem a data da viagem? Amanhã. A partir. Vocês fizeram a conta do ciclo menstrual pra trazer absorvente ou não trouxeram? Não fiz essa conta. A gente fez a conta. A gente fez a conta. Não vai lá, sei lá, entendeu? Não vai, sei lá, não. O quê? Tá vendo? Tem muita coisa aqui, gente. Vamos puxar primeiro. É, isso é um copo. Isso é um copinho de coco. É um copo. Você bebeu ou você vai beber? Você bebeu na mão ou não, cara? Entendeu? Você vai beber porque você vai ver que tem coisas aí. E usar plástico não pode, né? É isso. Tartarugas, fica... Agradece. Olha... Distrair. Distração. Que fofo. Porque lá, você tá estressado na neve. Ó, aqui. Você vai resolver isso aqui em dois tempos. Se pegar isso, ele estressa. É? Eu... Me conheceu. Exatamente. Não sei lá, tá certo. Isso aqui. Vamos puxar aqui, ó. A caixinha de som. A caixinha de som. Que é necessária. É. E ela é econômica, o espaço. É. Econômica. É. O segredo da mente milanária. Olha só aí. Você vai e volta sábio. Volta rico. Entendeu? Tô gostando, Camila. A bebequinha! Não, não, não. Na neve de luba. Pra você se divertir. Pra você se divertir. Se divertir. Se divertir. Entendeu? Tá ganhando... Fim de toys pra você. O que faz assim é gostosinho. Distressado. É, distressado. Tá estressado, ó. Depois desse, você já pega isso. Isso! Depois daquele, você coloca isso. Ó. Vai que você quer dançar. O que que é isso? Pera aí. É, Didi! Pra você dançar uma música indiana e afins. Eu vou colocar. Tá. Tá. Gente, vou atuar pra vocês. Porque vai que você tá estressado. Bem, tá. Ou então vai que você acha uma balada lá. Uma balada. E você queira... Que isso? Se montar. Olha aqui, por exemplo. Ó, você vai vim. Mas a gente tem que gravar um clipe. É. Vai colocar aqui. Isso mesmo. Isso mesmo, ó. Colocou aqui, ó. E vai, ó. Enxala! 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 Imagina uma foto na neve com eles. Aí fica da hora. Segura no esqui, assim, ó. Esse já. Segura no esqui. Você já pensa na neve, entendeu? Ela jogou o que? Ela jogou o que? Ela jogou o que? Eu só pensei na Jade, enxala. Eu ia criticar, mas agora eu tô elogiando. Parabéns. Não, é. Porque a bolsa dela também tá muito cheia de coisa. Viu só? Olha só. Você coçar assim, ó. Viu? Você viu ele? É gostosinho, é gostosinho. Ó, agora... Putz. Não. A man... Casaco de pelo para frio. A casaco de pelo pro frio. Olha aí. E ele é quentinho, hein? Ele é muito quentinho. Bem quentinho. Já serve também como cobertor. Serve como cobertor. E travesseiro. Ó. Alguinjelzinho. Alguinjelzinho. Pandemia, né? Pandemia, né, meu? Completo, completo. De verdade. Meia. Ó. Gente, meia, porque... Essa meia esquenta demais. Porque não é por isso que molha, o dedo fica congelado. Não, mas tá suja, né, gente? Suja. É a melhor suja que tava ouvindo. Essa aqui eu tô comendo. Essa aqui eu tô comendo. Essa é a cor que eu comprei. É esse drop dessa meia. Isso. Segunda pele. Segunda pele. Muito bom. Segunda pele. Que, né? Não é qualquer frio. De verdade. Tá verão lá agora. É, né? Por isso que eu não trouxe calça. O Chitozinho preferido. Gostoso de sempre. Chitozinho. Que é comida prática. É, comida prática, ó. Ó. A garrafa... D'água. Cheia. Vai que derrama na mochila. Garrafa de água. E térmica. E térmica. E térmica. Olha, é verdade. Térmica. E cheia, ó. Eu não levei porque eu sabia que o Leandro ia levar. Levar. Protetor labial. Protetor labial. Esse, ó. Parei, ó. Areia. Protetor labial. Esse é bom, hein? Ah, a Jamie ganhou, hein? Um docinho. Vai que você tá estressado. Nutelinha, hein? Depois disso aqui você estressou? Eu pensei, mas eu não posso, né, Rafa? A gente pode tudo, né? Com moderação. Verdade. Uma barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal. Pra se manter... Uma? É. Pra vários dias eu trouxe um pote de whey. Não, mas dos chips, entendeu? E pra comer com chips, né, amiga? É. A cocosa. Caso você não seja beber refrigerante, o suco. Muito bom. Gente. Você misturar com a sua água no seu copo do coco. Calma. Quem acha que eu vou botar ali em você, entendeu? Vou levar o chocolate. Ninguém pensou no chocolate. Aqui, ó. Amigo. Vamos derretar a Nutella aí? Aí, aí, ó. Vamos derretar a Nutella aí e molhar o chips. E a tomada? A tomada. A tomada. Porque vai ter balada, mas não vai ter tomada. Peraí. Peraí. Mas também o Léo quer tudo perfeito, né? É. Só faltou o pão, ele bem que, gente. Faltou o pão, ele bem que, gente. Se perdemos todos... Não nos esquecemos de pão. Ó, gente. Vamos sério. Dá pra gente fazer uma viagem com todos. Eu lembro. Sem telefone, né? É. Eu pensei nisso. Aí você volta com... Mas você pensou, não. Você não pensou nisso, não. Você pensou na tomada. Pô, aí você viaja sem o celular. Na hora que você chega achando que tá cheio. Notificação, abre o WhatsApp. Tipo, hein. Sobrou. Isso acontece demais. É a pior coisa aí, mano. É triste. É triste. Quando você espera a mensagem daquela hermosa... E aí, tá bom? Gente, eu mato tempo. Pensei um pouco. Mas a vitória eu vou dar pra essa mochila aqui, ó. A gente tem muita coisa. Arrasou. Arrasou. É verdade. Uma coisa que eu tava esperando que quem conseguisse fazer e ia me ganhar era som. Porque eu amo escutar música. Ele trouxe som, só que ela trouxe som como muito mais completo. Então... É verdade. Eu vou de... É verdade. Quase. Vamos lá. Mas eu acho que a gente pode cortar um camping todo mundo junto. O que vocês acham? Cada um leva um pouquinho, né? Cada um leva um pouquinho de cada coisa. Acabou. Fechou. A gente completou. É isso. Só que a gente divide meu mochila com a sua, né? Se não tem nada que desachar, vamos dividir os pesos. É. Gente, juro. Eu amei. Eu acho que a gente tem que fazer um acampamento pra já. E se vocês quiserem esse acampamento com a gente, põe essas coisas, deixa muito like, comenta muito aí que a gente faz e grava pra vocês. Sim. Mas é top. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra perder nenhum vídeo. Um beijo. Tchau. Até.